No encontro da 5ª avenida com a Avenida Independência aqui em Goiânia. Inclusive, Aloares e o pessoal de casa, é a mesma adutora que no dia 1º de junho de 2018, ela teve praticamente uma explosão na madrugada, a água voou bem alto, ficou aquela fonte de água aqui, que na época não feriu ninguém, e agora eles perceberam esse problema na madrugada de ontem. Imediatamente o pessoal da Saniago veio para o local, e o buraco ficou bem profundo, foi um trabalho bem profundo, mas que vai garantir aí que a água seja abastecida em 192 bairros, incluindo Goiânia e também a Aparecida de Goiânia. Por enquanto, por enquanto, alguns desses bairros ainda podem estar sem água, mas segundo o Alexandre Borges, que é superintendente de operações da Saniago aqui de Goiânia, isso vai ser resolvido de agora em diante. Boa tarde, Alexandre. Mais uma vez, você me disse que é uma adutora bem antiga, por isso que ela tem esses problemas de vez em quando. Sim, ela é antiga, mas ela é muito resistente, e é normal o sistema ter um vazamento ou outro. A gente, assim que percebeu, atuou para poder fazer a manutenção, mas como ela tem um grande volume, é muito grande, foi um trabalho muito extenso, uma vala muito profunda, mas as equipes trabalharam e conseguiram fazer a manutenção. E agora o sistema está em fase de recuperação desde a meia-noite de ontem, e aí os bairros que estão mais distantes, mais afastados, vão se recuperar de forma mais lentamente. Mas hoje, no dia de hoje, na madrugada, vai ter uma recuperação total do sistema. A gente vê que o asfalto já está praticamente recuperado, né? Mas como foi feito esse trabalho? Em um curto espaço de tempo? Como é que foi isso? Sim, assim que as nossas equipes, na madrugada de ontem, conseguiu detectar o vazamento, a gente já correu para poder fechar todos os registros, para evitar o desperdício de água. Na sequência, teve que esvaziar toda essa adutora, que é muito grande, ela tem quase um metro e meio de diâmetro, e aí é um processo muito demorado. Assim que terminou, as equipes fizeram a soldagem e já procederam ao conserto. E aí a gente, né, já meia-noite de hoje, hoje à noite, a gente pegou e já começou a reestabelecer o sistema. E aí já reestabeleceu a parte central aqui de Goiânia, e agora está caminhando para reestabelecer a parte de Aparecida, que é abastecida pelo setor Serrinha e pelo setor Pedro Ludovico. Olha só, a gente está falando muito num período seco, de falta de água, há especulação de que possa estar havendo racionamento de água em Goiânia. Isso é real? Olha, eu quero tranquilizar toda a população. A cidade é dividida em leste e oeste. A parte leste é a que está abastecida por essa adutora. Não tem risco de racionamento no lado leste, porque é abastecido pela nossa barragem, pela nossa barragem João Leite. Então aqui não tem risco. Isso aqui foi uma manutenção, foi uma coisa que realmente acontece no sistema. Agora, o lado oeste, que é abastecido pelo meia-ponte, está sendo abastecido normalmente. Então não tem risco. E o lado oeste, que é o que tem o plano de racionamento, caso o meia-ponte seque, ainda não teve problema. A gente está conseguindo manter, com a ajuda do Estado, com a ajuda de todos os entes do Estado, conseguir manter o abastecimento para a população do lado oeste. Ô Alexandre, esses 192 bairros que podem ainda estar sem água, tem uma previsão de quando que essa água vai ser normalizada? Sim, ao longo de todo o dia, alguns já vão sendo normalizados. E aí a totalidade, aquela onde a água está mais distante, que é onde ela tem que ser transportada, as partes mais altas do sistema, vão ser normalizados na madrugada de hoje. Alguma dica para o pessoal em casa, que está gastando água, achando que não vai faltar os recursos naturais? Sim, nesse momento de grande calor, há um aumento natural do consumo. A gente pede que a população faça uso consciente, não use água para lavar calçada, lavar carros, e que deixe essa água tratada para usos mais nobres, como o banho, fazer os alimentos, para o consumo, para que nesse período a gente consiga abastecer a todos e que não falte para ninguém. É um recurso natural que todos nós temos que cuidar dele. É uma situação complicada, né? A gente tem a necessidade de gastar água, alguns gastam mais que o outro, é um período de seca, a chuva até agora nem sinal, mas temos promessas aí de chuvas, então vamos aguardar aí, ansiosos por esse momento. Aqui, ó, já está praticamente resolvido, o trânsito está sendo controlado pelo pessoal da SMT, algumas pessoas tumultuam, mas em sua grande maioria está andando tudo certo por aqui, mas se você quiser evitar a independência com a 5ª avenida, vai ser bom para você mesmo, viu?